Outra coisa que eu descobri na vida é que vocês mulheres, vocês mulheres, eu vou até soltar um negócio aqui em primeira mão, que vocês são nojentinhas. Ficou um climão agora, né? Que nós homens, nós somos assumidos que nós somos podres. Eu sou podre, o piloto é podre, o professor do piloto é podre, o que falou eu é podre, todo mundo, nós somos podres. Nós somos nojentos. Nós peida, nós peida. Nós peida, põe na cara do amiguinho. Nós somos assim. A gente não lava a mão. A gente tá deitada nos outros e cheira. Nós. Nós estamos com um amigo no carro, nós peida, nós fecha os vidros. O cara fala, porra, que foda de merda, você fala, vem de fora, é de fora. Tem um rio aqui, tem um rio. Nem tem rio, você tá na BR, nem tem rio. Mas eu descobri o segredo de vocês, suas podes. Tem alguém aqui pra me ajudar. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Ellen. Eu vou soltar aqui uma bombinha. Você só pode me confirmar se é verdade ou se é mentira. Pode me ajudar? É seu marido ou namorado? É seu marido. Seu marido. Ela pode participar ou você vai ficar... Ela pode participar? Pode ser? Vou fazer uma pergunta. Toda mulher faz isso. Eu descobri semana passada. Se for real, você fala. É verdade. Se for mentira, você fala. É mentira. É mentira. Olhem para mim! Vocês que julgam nós que somos nojentos. Os caras, vocês vão ficar de cara. Eu fiquei puto. Eu descobri. Eu vivi uma vida enganada. Eu vivi uma vida de ilusão. Vamos lá. Se preparem. Isso é bombástico. A vida você nunca mais será a mesma de vocês casados. Eu descobri, senhoras e senhores, que mulher peida. Ok. Beleza, ok. Sim. Peida ela. Sim ou não? Sim. Ok. Só que, senhoras e senhores, preparem-se para a descoberta do século. Quando a mulher está com uma calcinha grande e apertada, ou de leg, que elas peidam. Quando elas têm uma calcinha apertada, que elas peidam. O peido sai do cu. Sim. Agora vem a surpresa. O peido, ele anda. Calma. Segura o peido. O peido, ele anda do cu. Passa na costura. E entra na perereca. Quem me contou isso, faz na argentina lá de casa. Isso é real ou é fake, ela? É real? Valeu, Ellen. O senhor, que é marido, o senhor sabia disso? Não, descaque não. Você sabia disso? Você sabia disso? Mas não sabemos. O peido anda, entra na perereca e... Aí... Elas soltam o peito duas vezes. Cai entra na perereca e elas soltam de... É por isso que, às vezes, nós vamos chupar e tá com gosto ruim. Você mete a boca e fala... Cagaram aqui! Cagaram aqui!